Fala galera, beleza? Tô passando aqui pra falar que a gente tá tudo bem com a gente. A gente não tá no Rio Grande do Sul agora, embora a gente... a gente tava no Rio Grande do Sul, numa das cidades que foi bastante afetada, lá em São Sebastião do Caí. A gente saiu de lá já faz mais ou menos umas duas semanas e a gente... quase duas semanas. A gente tá em Santa Catarina agora. Então, a gente tá bem longe das enchentes, essas coisas todas, as coisas terríveis que têm acontecido lá no Rio Grande do Sul. A gente vai ficar por aqui um tempo. Eu não sei quanto tempo que a gente vai ficar aqui pra cá, quanto tempo que a gente vai levar pra gente descer de volta ou subir o Brasil. Por enquanto, com esse negócio aí, todas as chuvas e das enchentes, tá meio que incerto. o nosso futuro próximo. Mas nós estamos muito bem. A gente tá na praia aqui, né? De frente pra praia. Aqui choveu semana passada. Semana inteira. Porém, não choveu tanto. De Alagaia, aqui onde a gente tá, não alaga igual. Então, é... Graças a Deus, a gente tava indeciso onde é que a gente ia. O nosso plano não era vir pra praia agora. O nosso plano era ir pra serra, ir pra uma região assim e tudo. E acabou calhando a gente vir pra praia agora. A Valência achou uma casa muito boa, bem em conta aqui. Santa Catarina e a gente veio pra cá. Tem sido muito bom. É... A Valência tá esperando um vídeo da irmã dela. Que ela tava no CAI ajudando as pessoas. É... Que tão passando por necessidade. Que perderam praticamente tudo, né? Tá ajudando da maneira que pode. É... Assim que ela mandar os vídeos, eu vou postar aqui pra vocês verem. É... Tá muito complicado. Muito. É o que a gente tem visto. Se vocês acompanham um pouco, o Rio Grande do Sul, meu Deus do céu. Eu nunca vi nada parecido. Tá bem complicado. E... A gente ajuda como pode, né? A gente ajuda financeiramente. A gente ajuda em oração. Mas... Você estando longe, não estando lá, é meio complicado de você... É... Fazer mais alguma coisa, né? Tem gente... A gente tem visto... É... Vídeos e coisas que as pessoas estão tentando ajudar. Tem gente... O vento tá meio que barrando a entrada. As pessoas complicando pras pessoas ajudarem. É uma vergonha, né? Mas... Fazer o quê? A gente tem que orar pra esse povo. Tentar ajudar eles financeiramente. Eu vou ver se eu coloco. Não sei se... Com certeza não vai ser nesse vídeo. Porque esse vídeo eu tô fazendo rápido. Pra postar agora. Mas no próximo que eu colocar... É... Um pix. Pra vocês poderem ajudar as pessoas lá da região. De pessoas que... Confiáveis. Que não... Saber que o seu dinheiro não vai pegar assim. E isso desaparecer. Porque é complicado nessas horas, né? Eu tava olhando os vídeos ontem lá em Porto Alegre. Cara, no meio... No meio do caos. No meio da... No meio do desespero, né? Das pessoas. No meio da água. Nego roubando. Assaltando o barco. Que tava indo pra ajudar. É um... É... Brincadeira isso, né? Só Jesus na causa. Então... É isso que eu queria falar. É... Nós estamos bem. Graças a Deus. Mas o povo do Rio Grande do Sul não tá nada bem. É muita cidade. Mais de 300... 300 cidades afetadas. E... É uma tragédia. Uma tragédia... Sim... Enorme. Tá? Então... Que suas orações se voltem pra lá. Que... As suas ajudas financeiras se voltem pra lá. No que vocês puderem fazer. E nos próximos vídeos eu vou estar colocando aqui, tá? Um jeito de vocês poderiam ajudarem fazendo isso. Com qualquer quantia. Com qualquer valor. As pessoas não tem nada. Nada. Quem era pobre agora tá mais pobre. E quem tinha uma casa ou pouca coisa agora não tem mais nada. Muitas pessoas estão nessa situação. Tá bom? Um abraço pra todos vocês. É... E fiquem com Deus. Tchau, tchau.